Salve, salve galera! Beleza? Bom pessoal, hoje é parte 2, o segundo dia após a castração, tá? Como eu falei no vídeo anterior, eu ia tentar filmar alguma coisa assim, mas eles não permitiram, tá bom? Então, vamos lá. Essa é minha gatinha, Julieta, ela já tem em torno de 6 meses, tá? E aquele é o meu gatinho Romeu, é um macho, tá? Macho e fêmea. Bom, como eu falei no vídeo anterior, eu levei eles para fazer a castração. Foi 12 horas de jejum, tá? 12 horas de jejum, comprei a roupinha e comprei os remédios, tá? Para quem não sabe, a receita é essa daqui, ó. Esse remédiozinho aqui que dá, eles me deram pílula, tá? Para dar metade por dia para cada um, metade por dia para cada um. E esse aqui é um sprayzinho para passar na barriga, tá? Ou onde foi feita a cirurgia, tá? A fêmea é feito um corte, depois tira tudo, né? Depois costura. Aí a fêmea é obrigatória usar roupinha, tá, pessoal? A minha já estava lambendo muito aqui, já estava tirando todos os remédios. Aí tive que já colocar roupinha urgente nela. O macho não tem problema, ele não está nem lambendo, mas já levantou, comeu bem. A fêmea ainda está andando meio torto. Acho que a anestesia dela deve ser bem mais forte do que do macho, né? Então, os maiores cuidados que você tem que ter é com a fêmea. O macho é bem mais tranquilo. Esses são os remédios. Uma pílula dessa, metade para cada um, por dia, durante os cinco dias. E o sprayzinho para passar. E essa é a roupinha. Eles ainda não fizeram cocô nem xixi. Dizem que quando você toma anestesia, geralmente fica um pouco ressecado, né? Então, é provável que talvez só faça bem mais tarde. Isso, ó. Bom, roupinha. Como eles estão? A fêmea está andando um pouco torto. Ela está mais no colo, né? Essa daqui é assim. Quando ela apronta alguma coisa, faz arte, se machuca, cai alguma coisa, ela corre para o colo. Agora, ela operou, já corre para o colo. Mas quando ela está saudável, ela não quer nem saber de colo, ela está correndo por aí o tempo todo. Mas está aqui no colinho, toda manhosa. E o macho, só deitadão, já levantou, está andando bem, já comeu. Coloquei bastante água nos cantos, vários cantos, eu coloco potinhos de água. Tem as caixinhas de areia. E coloquei a ração seca e do lado coloquei ração úmida para eles. O machinho comeu bem, a fêmea comeu um pouquinho. Provavelmente mais tarde eu vou querer comer mais, tá? Bom, esse foi o segundo dia de castração. Primeiro dia, né? Após castração. E só. Bom, vou fazer os próximos vídeos da recuperação deles. Caso tenha alguma dúvida sobre castração ou não, coloca nos comentários. Lembrando, é super importante castrar um animal. Por quê? Porque se você quiser uma cria, alguma coisa, um filhotinho, pessoal, tem muitos gatos na rua, muitos filhotinhos aí precisando de adoção. Então, se você está precisando de um filhote, um gatinho, pega na rua, faça os testes certinho, leva no veterinário, e seja feliz, tira um gatinho da rua, porque tem muitos animais aí precisando de adoção, beleza? Obrigado a todo mundo que assistiu os vídeos. Deixa o like, se inscreve no canal. Está passando por um problema difícil na sua vida, de depressão? Tem a nossa amiga Pedrina, que tem um canal no YouTube que ela fala sobre a cura da depressão. Super recomendo. Estou sempre deixando na descrição. E está precisando de alguém que te ajude com a edição de vídeos e capas? Tem a nossa amiga Rosimelo, que também está na descrição aí, beleza? Obrigado a todo mundo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou! Tchau, tchau!